Com as chuvas, a situação do calçamento tende a piorar, com certeza. Vamos ao vivo com o repórter Chico Filho, que está no local, né? Chico Filho, boa tarde, como é que está por aí, Chico? Realmente a situação está difícil, né? Boa tarde, Beto Rego, boa tarde para você que está em casa, acompanhando o Balanço Geral, meio-dia, desta quinta-feira. Beto, olha só, o Balanço do Povo na TV veio visitar a Rua Coroados, como você bem disse agora, que fica aqui no bairro Primavera, na região norte da capital Terezina. Beto, olha a situação em que se encontra este calçamento, Beto Rego e amigo telespectador. Olha, Beto, quem mora aqui nessa região, que tem carro, que tem moto, está precisando deixar os veículos longe daqui, porque não tem como passar com o carro por aqui, Beto. Ou seja, a pessoa que mora aqui na Rua Coroados está precisando, guardar o carro em garagens emprestadas aqui na região, na casa de amigos, de parentes, porque não tem como passar com o carro. Eu inventei de passar por aqui, eu estou com medo até de cair, Beto, e ter que colocar um atestado aí na televisão. Mas é o seguinte, a gente vai conversar ao vivo agora com os moradores aqui da Rua Coroados, porque as pessoas estão já cansadas de pedir ajuda para as pessoas que devem resolver esse problema, e até agora o problema nada de ser resolvido. A gente vai conversar com a dona Valdéria, não é isso? Ela mora aqui nessa casa, Beto. Ela mora aqui e ela não consegue praticamente sair de casa. E quando chove, a situação piora mais ainda. Dona Valdéria, há muito tempo vocês estão pedindo ajuda para resolver esse problema e até agora nada. Boa tarde. Isso, boa tarde. Com certeza, já faz mais de mês que a gente está tentando entrar em contato com a água de Teresina, e até agora nenhum retorno. Simplesmente eles não atendem as nossas ligações. Você está vendo, a gente tem carro, tem moto, os vizinhos estão todos aqui sofrendo, entendeu? E quando desce a água, entra para dentro da nossa casa, as pedras estão vindo também para dentro da nossa casa, porque está arrastando a água. Minha amiga, agora me diga uma coisa. Isso tudo começou após um trabalho da Águas de Teresina? Isso, após o trabalho da Águas de Teresina. Eles precisaram fazer qual trabalho aí? Eles precisaram furar para colocar uns canos, só que eu não sei para que é esse cano, que até agora nada está aí. Só a rua, toda furada, defeituosa, entrando água, pedra para dentro da nossa casa, e a gente sofrendo aqui. Situação difícil. Beto e amigo telespectador, A nossa produção conversou já anteriormente com a assessoria da Águas de Teresina, informando que os moradores aqui da Rua Coroado tinham chamado aqui o Balanço do Povo na TV para que a gente pudesse mostrar ao vivo. E a Águas de Teresina informou que vai enviar uma equipe até este local para fazer uma averiguação. Se assim for constatado, que realmente isso aqui aconteceu por conta de um trabalho da empresa nesse local, vai ser feito, então, o conserto aqui do calçamento. Mas, Beto e amigo telespectador, isso aqui é muito perigoso. As crianças podem brincar com essas pedras aqui, podem se machucar. A gente fala aqui com essa outra moradora. Qual é o nome da senhora? Boa tarde. É, Dona Joice Mara. Dona Joice Mara. É uma situação difícil, né? A senhora abre a porta da sua casa, se depara, então, com a rua toda variada dessa forma. É, verdade. Aí fica difícil de acessar. Tem pessoas aqui que fazem tratamento oncológico, tem a igreja aqui do lado. Fica assim, difícil. Eles começaram aqui para fazer o projeto de sanear. Só que aí deu esse problema aí em cima e fica difícil. Difícil de carro passar, descer, tem que dar ré por aqui. Sabe? Já tem um bocado de dia, como a vizinha ali estava falando. Então, uma situação complicada, Beto Reiga, amigo telespectador. Bom, a gente espera, Beto, que logo, muito em breve, a gente possa estar mostrando aqui no Balanço Geral do Povo na TV que isso aqui foi consertado. E os moradores estando satisfeitos porque a rua foi consertada. Porque do jeito que está aqui, Beto, não tem a menor, a mínima condição de se conviver aqui na rua coroado do jeito que está. E a gente aguarda, então, uma resposta positiva de reparação dessa situação pelas autoridades competentes. Beto, amigo, e também você, telespectador, voltamos aos estúdios do Balanço Geral do Meio Dia. E este foi o Balanço do Povo na TV, aqui da rua Coroados, no bairro Primavera, região norte de Teresina. Olha a situação como está, Beto. É, realmente está complicado, viu? Olha, em nota, o Águas de Teresina informou que enviará uma equipe para averiguar a situação. E que se tiver sido em decorrência de serviços realizados pela empresa, será executada, com certeza, a repavimentação. Vamos aguardar para ver o resultado. Muito obrigado aí, Chico Filho. Olha, você que está assistindo a gente aí, tem limite disponível no cartão de crédito. Está pressando.